O problema é quando você pega o carro do... Mas é que você pegou alguém também que não tem tanto... O problema é quando você pega o carro do companheiro de equipe, cara. Por quê? Puta, esse é o problema, cara. Né? Por quê? Não é? Quando você pega o carro do Cabador... Os caras regais. Ah, não. É porque isso aí aconteceu um problema uma vez. Me conta. Depois eu conto outro. Dá pra contar, Rubens? Não dá. Então me conta aí. Não, se ele não contou, eu conto. Não, porque foi assim. Eu levei um amigo meu... Eu também. Eu levei... Cuidado. Dá mais um gole aí. Beleza. Eu levei um amigo meu pra Fiorano. Eu tava na época passando um tempo em Portugal e a gente foi junto pra lá. Um amigo português. Na maçã pode te cortar. Andou a época boa, né, cara? Eles tavam em Fiorano. Aí, cara, tinha a Maserati, Ferrari, parada ali na frente da pista. Aí, cara... Vocês podiam só pegar o carro da Ferrari, né? O cara falava assim, ó... Pega um carro aí que eu vou levar não sei quem pra dar uma volta na pista. Aí, chega uma Ferrarona lá, uma Maserati e tal. E aí, o Rubinho fez exatamente a mesma coisa. Mas eu fiz. O que que aconteceu? Ele não pediu. Ele só não pediu. Não, eu tava lá num dia que ficou chovendo o tempo inteiro. Puta, eu levei meu amigo lá. Nem andou o Fórmula 1, porque choveu muito. Aí, quando o cara falou, ó... Tá liberado. Pode ir embora. Eu falei, cara, vou ali pegar um carro. Vou dar pelo menos um rolê com ele na pista. E aí, eu peguei uma Maserati que tava parada lá. E, meu, o carro ficava... Tava falhando, cara. Eu falei, porra, o carro não tá legal. Mas vai com esse mesmo, que era esse aqui que tava parado lá. E aí, eu saí. Eu acelerava o carro. E forte. É, o falhando ele tá inventando. Não, não. Tava falhando. Tava falhando. Não, tava falhando depois. Era aquela Maserati que precisa construir a desculpa. Tá falhando depois pra contar. Você vai entender por que eu sei que tava falhando. Porque a hora que o carro era forte, mas ele era um carro antigo já. Era uma Maserati bem antiga. E aí, eu fiz a curvinha mais fechada. E eu acelerei. Saí com tudo. Falei, vou entrar um pouco mais de lado nessa curva de alta, que era uma curva embaixo da ponte. E o carro... Eu acelerei, ele deu uma falhada. A hora que eu entrei na curva já de lado, tinha uma poça que eu não tava esperando. E aí, pegou na poça. Eu falei pro cara, segura que vai bater. E o português falou, e forte. Bang! Eu dei ele uma paulada, velho. Forte. E forte. Bang! Quando eu vi, abriu o airbag. Batou do lado dele. Abriu o airbag e tal, não sei o que. E eu saí correndo. Porque eu falei, cara, tá cheio de gente fechando. Por mais que tava um dia chovendo, vai que alguém tira uma foto, né? Tanto é que hoje estão sabendo pela primeira vez. Só que quando eu voltei pro box, o Bader, o Luca Bader, que era o piloto de teste, falando assim, Alguém viu meu carro? Ai, caralho, Marinha. Não, Igor. Porrei o carro dele. O cara já não guiava o Fórmula 1, porque os fãs da mãe já estavam guiando. O cara já era reserva, nunca guiou porra nenhuma. O piloto titular da Ferrari, pega o carro velho dele e destrói. Caralho, cara. E forte. E forte. E forte. Cara, da outra vez. Como é que tu resolveu essa pô? Paguei a pô toda. Não teve muito jeito. Esse aí não foi nem pra... Não caiu nem na garantia. O carro era muito velho. Ele tava... Caralho.